E voltamos, é o cerimonial, e nós vamos com eles. Autoriza, na Globo, é bola rolando pra você. Recebe com liberdade. Tentou aprofundar, a bola é boa. Apita o árbitro, fim de papo. Tudo pronto. Autoriza, começa o segundo tempo, na Pela da Globo, a partir de agora pra você. Público presente na partida de hoje, 60.332 espectadores. Levando, costurando. Proteste, domínio. Abertura, 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 abertura